Música Levantamento pra área, afastou por ali O Cris, camisa 3 O levantamento na área de novo Olha o toque do Mikael, ele não conseguiu chegar a tempo Sobrou pro Ítalo aqui do lado esquerdo Bela finta do Ítalo, bateu Defendeu o Mondragão E aí o Mikael No rebote o Danilo Pires E o Mikael ficaram ali E aí, quem que bate? Você ou eu? Rapaz, que jogadaça Do Ítalo Você vê ali a movimentação Dentro da área do River, jogadores reclamando Levantamento pra área, subiu de cabeça Vai sobrar por ali com o Ítalo Dominou, puxou pra perna esquerda, bateu pro meio Da área, o Mikael tentou E não conseguiu Ficou pedindo ali o desvio O atacante do Confiança lá, tá até agora Reclamando com arbitragem Mas foi marcado apenas O tiro de meta, você tá aí revendo O lance, o Ítalo Fez a finta Bateu pro meio da área E o Mikael tentou de primeira Mas não pegou muito bem na bola Mandou pra longe Vai pra final da Copa do Nordeste Da quinta rodada Vai pra final da Copa do Nordeste Hein, Sérgio Doria Você quer ir pra final da Copa do Nordeste? O que você acha? Ah, quem é que não quer, né? Olha o levantamento pra área Saiu mal ali o Rafael Santos Sobrou com o River A jogada individual O chute pro meio da área Quem é que chega? Caiu, o jogador pediu a falta Pediu o pênalti Todo mundo caindo na área do confiança E olhando pra arbitragem E o árbitro disse Chegue o jogo Então é um time que é bem posicionado É bem treinado Você percebe Vamos lá Olha o Mikael Ganhou ali na dividida Acelerou Botou na frente Tocou pro meio da área Voltou a boa bola Danilo Pires Bateu pro gol Não, rapaz Ô Danilo Pires Que que é isso, garoto O que é que eu vou dizer Você que não conhece a Arena Batistão Atrás das cadeiras vermelhas Nós temos um parque aquático Chamado Zé Peixe Essa bola foi lá Deve estar perdida Na piscina Lá do Parque aquático Zé Peixe Agora, nada Thiago Enes na bola Autorizou o árbitro O levantamento O desvio A bola vai sobrar com o Ítalo Aqui na entrada da área Tocou mais atrás Quem chega é o Silva Bateu de longe O goleiro bateu roupa Olha o Mikael Bateu Gol É do Dragão Faz a festa A torcida azulina Na Arena Batistão O Silva Mandou um canudo O Mondragão bateu roupa E ele Mikael Camisa 9 Estava agoniado Porque já tinha perdido Várias oportunidades E dessa vez Ele foi Ele foi Formidável Para o Dragão Ele balançou a rede E dançou até o passinho Mikael Camisa 9 1x0 Para o Confiança Está aí o Mikael Olha aí Sérgio Doria O que é o jogo Rapaz O que é o futebol Está aí A cobrança de falta Para a equipe do Confiança Silva está na bola Vai mandar outro foguete Igual aquele do lance do gol Aí o Silva Bateu de longe Rapaz Corajoso O jogador do River Sérgio Doria Botar a cabeça ali Num chute daquele Contra o Fortaleza É claro que é uma parada dura também Aí o Jefferson Um toque mais atrás Para o Mikael A batida Defendeu Flávio É o Érico Parou Deixou para o Jean Vai Jean Nadal Bateu para o gol Bateu por cima Essa aí Passou longe Aí ficou fácil Para o Jean Ou para o Rafael Ou Sérgio Aí o treinador vira aí Meu filho O que foi que eu pedi para você No vestiário Ou então O que foi que eu pedi para você Fazer no jogo Vai lá Ajuda seu time Ele vai lá E bola para fora Pegou mal demais Ali o Jean Nadal Botar é no Ítalo Porque o Ítalo Jogou muito Vem o River chegando na área Subiu de cabeça A bola sobrou Pula ali Olha o Lucas Brasil Batida para o gol Nirley Sensacional ali A interceptação do Nirley O Lucas Brasil Ficou de frente para o gol E encheu o pé Mas o Nirley Deu um carrinho providencial E evitou Que seria um empate do River Aos 43 do segundo tempo A sexta posição Do grupo A Com quatro pontos marcados Seis gols marcados E seis gols sofridos Olha o Thiago Enes Botou para o Marcelinho O toque para o meio da área Quem é que chega a batida? Gol! É do Dragão! Jefferson! Jefferson é o nome da fera! O Thiago Enes pegou essa bola na direita O passe para o Marcelinho A galera ficou pedindo impedimento O Marcelinho não quis saber Mandou voltando para a área E quem estava lá? Quem estava lá? Foi Jefferson Quase no chão! O Camisa 8 O azulino Bateu de pé na direita A bola foi para o fundo do gol Pula, sai do chão A torcida do Dragão! O Camisa 8 O Camisa 8 A torcida do Dragão! O